Quando você partiu, confesso que não chorei Dei tempo ao tempo, sua volta Esperei, meu amor, você voltou Agora quem parte sou eu Desde a semana passada Que entre nós não há mais nada Nosso amor morreu Desde a semana passada Que entre nós não há mais nada Nosso amor morreu Se inscreva no canal